Ora, 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 olha quem tem uns aqui. Tudo isso eu vou ter que te derrotar igual que eu fiz com seu irmão. É? Isso, eu tenho o poder. Você de novo. Você nunca cansa, eu também tenho o poder. Cara, onde você conseguiu isso? Esse é o poder mais difícil de conseguir? Simplesmente é muito fácil. Eu só fiz os mesmos treinamentos que você. Eu consegui isso aqui em menos de um dia. Como assim, cara? Eu precisei de, tipo assim, quase um ano. Acho que foram uns 11 meses, por aí. E você precisa só de um dia, haha, quanto a outra. Cara, você acha que é difícil conseguir esse poder? Nada difícil. Só tive que ficar meditando e lutando. Então, bora lutar! Ou tá com medo? Que seja, eu já ia aceitar de qualquer jeito. Vamos voltar um pouquinho mais um tempo. E aí, eu já ia aceitar. Obrigado.